Música Muito bom dia internautas da TV Vale Ceará em parceria com o canal Moisés Macedo. Nesta manhã nossa reportagem está aqui na famosa barbearia O Neném em Limoeira do Norte. A barbearia O Neném está no mercado há mais de 20 anos e se encontra aqui na rua Padre Custódio número 31 no bairro Centro de Limoeira do Norte, próximo à Praça do BNB. Vamos conhecer um pouco mais desses serviços realizados há mais de 20 anos aqui em Limoeira do Norte. A barbearia O Neném é um espaço descolado para atender a clientela masculina e gosta de cuidado visual. Com o ambiente renovado, cercado por espelhos, agora climatizado, a barbearia O Neném oferece serviços bem especializados, com preços bem acessíveis. Além disso, o lugar oferece água, café, serviço de toalhete e Wi-Fi gratuito. Música Como é que você iniciou esse trabalho? Bom dia, Moisés Macedo. Esse trabalho iniciou o meu pai, meu tio, era barbeiro, morada nova. Aí eu comecei com meus irmãos, né? Comecei a cortar o cabelo dos meus irmãos. Embaixo de um pé de acássico, só um tamburetezinho, uma tesoura. Aí daí pra cá, 94 pra cá, quando foi 99 eu vim aqui pra Limoeira do Norte. Estou até hoje atuando nessa área, né? Qual a sua expectativa, né? Você retornar agora, depois de 3 meses, 4 meses de isolamento social. Como é que está sendo essa nova recepção para os clientes aí? Sonar o quingelo, né? Tampaino as coisas direitinho, os horários, né? Usando máscara. Usando máscara, os clientes que chegam também usando máscara, né? Conta pra nós aí a sua experiência como profissional aqui atuando em Limoeira do Norte. 4 anos que eu venho atuando nessa profissão de barbeiro. Eu passei, eu trabalhei 13 anos em outra profissão, aí quis seguir essa profissão de barbeiro, porque eu tinha muita vontade de aprender a cortar cabelo. Não era nem pelo intuito de cortar cabelo de alguns clientes, não. Era pra mim só aprender a cortar cabelo. Aí eu fui gostando dessa profissão e até hoje estou aqui. Você como profissional aí há mais de 3, 4 anos, quais são os cortes que você apresenta aqui para a sua clientela? Você tem curso nessa área? Os cortes mais procurados é esse degradê, né? Todo mundo hoje anda atrás desses degradê, né? Exclusive eu saí daqui do Ceará, fui fazer um curso em São Paulo desse corte degradê, né? O pessoal estava pedindo muito e a gente tinha poucos cortes assim, bem parecidos com aqueles das televisões, né? Aí eu corri lá em São Paulo para fazer um curso, né? Procurei um dos melhores barbeiros que tinha lá em São Paulo para fazer um curso, né? Que é um dos barbeiros muito conhecidos, né? Aí, então aí, né? É o nome dele. O nome dele hoje é Eduardo Miller. A barbearia também oferece, além de corte social na tesoura e na máquina, qualidade na depilação facial, sobrancelhas e aplicação de produtos pós-barba. Os barbeiros já são experientes no mercado em cortes modernos, estão no mercado há mais de 20 anos. Por isso, escolher a barbearia ou neném não tem erro quando se quer renovar o visual. Venha cuidar do seu estilo em um ambiente agradável, descontraído, feito especialmente para você. O endereço fica na rua Pabre Custódio, número 31, 101 Ero do Norte. O endereço fica na rua Pabre Custódio, número 31, 101 Ero do Norte.